Aí, rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com barra craqueneto10, tá bom? Se inscreva aí, ó o seguinte, ó, a gente vai ter uma surpresa pra vocês. Quando nós chegarmos a 500 mil inscritos, eu tenho uma camisa do Corinthians minha, que é a camisa, que é a réplica agora, de 1990, que é a Nike, que o Corinthians fizeram homenagem pra mim, e eu vou dar ela de presente pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês, vou dar moldurada a ela pra vocês. Quando nós chegarmos a 500 mil, eu vou dar essa camisa moldurada pra vocês aí. Tem muita coisa legal, tem as histórias minhas, tem a minha vida, falo merda pra caramba, entrevista com todo mundo, tá bom? Se liga aí. E aí, beleza, truta? É nóis, vai ficar com Deus aí.